Olá, muito bom dia pra você, meu amigo, minha amiga. O AgroRecord está começando. E no programa de hoje nós vamos mostrar os transtornos provocados não pela chuva, mas pelas atitudes erradas do ser humano que foram se acumulando por anos e resultam nisso. Cheia no Vale do Araguaia, criadores de gado são obrigados a levar os animais para as partes mais altas. Prejuízos também na horticultura. Produtores de hortaliças do Vale do Piancó chegaram a perder plantações inteiras. Mas tem notícia boa também, o agronegócio é responsável por cerca de 80% das exportações de Goiás. E ainda delicadas e resistentes, o cultivo de suculentas virou mania e também fonte de renda pra quem descobriu nessas plantinhas um bom negócio. Tudo isso e muito mais, agora no AgroRecord. Um ranking divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que Rio Verde, no sudoeste goiano, é um dos municípios mais ricos do agronegócio do Brasil. O levantamento traz ao todo 10 cidades goianas, entre as 100 escolhidas. O setor, é claro, comemora a notícia. O levantamento foi feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e classifica os 100 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro, levando em consideração dois fatores, o valor da produção agropecuária e o valor do PIB municipal de cada cidade. Embora tenham sido divulgados agora em 2022, os dados são referentes a 2020, ano em que a produção agrícola bateu recorde no Brasil. Para termos noção, segundo a Conab, somente a produção de grãos atingiu naquele ano a marca de 257 milhões de toneladas produzidas no país. Então, esse relatório, ele mostra, sim, a importância que o agronegócio tem para a economia local, para a economia regional. É um setor fundamental para a economia do nosso país. Haja visto que, nos últimos anos, o PIB do agronegócio, ele tem sustentado o PIB da economia, principalmente naqueles momentos em que outros setores da economia brasileira, como o setor industrial e o setor de serviços, tem ido mal, o PIB do agronegócio sustenta a economia brasileira. Então, é um setor extremamente fundamental para a economia brasileira. Cidades de 14 estados brasileiros compõem este top 100. A maioria da região centro-oeste, de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, que juntos têm 58 das 100 cidades do ranking. Ao todo, são 10 municípios goianos. Cristalina, Goiatuba, Catalão, Paraúna, Chapadão do Céu, Mineiros, Jatai, Monte Vidil, Quirinópolis e Rio Verde, que aparece na lista como a nona cidade mais rica do agronegócio brasileiro, com o valor da produção em R$ 3.327.385, o que representa quase 30% do PIB da cidade. A logística de Rio Verde, a procura por indústria, o setor produtivo, a soja, o milho, a avicultura, a suinocultura, a pecuária no modo em geral, você vê a cana-de-açúcar, tudo são setores que realmente estão crescendo, estão trazendo produtividade e estão fazendo com que Rio Verde cresça. A expectativa é de que os próximos anos sejam tão ou até mais prósperos para a cidade, justamente por conta do grande resultado conquistado agora. Empresários de outras cidades veem este como o momento oportuno para investir em Rio Verde. É o caso do Nelson, que é gerente de marketing em Jatai, de uma empresa especializada em defensivos agrícolas, nutrição animal e biotecnologia com sementes. Então, nesse processo de expansão, a empresa está indo para a cidade de Rio Verde. Essa é uma região que trabalha e adota tecnologia de ponta. E a empresa hoje, a Agrotecnia Buriti, pelo portfólio que ela tem, um portfólio amplo, completo, robusto, faz muito sentido para nós atender essa região dessa forma, tendo em vista que a gente acredita que hoje, no segmento distribuidor, nós temos uma oferta muito completa e ampla e robusta para atender o agricultor. O agro ali não para, o agro continua crescendo, você nota e observa todo ano a abertura de novas áreas. Então, esse é um motivo que com certeza nos levou a acreditar nessa cidade, acreditar nessa região e realmente buscar uma expansão dos nossos negócios naquela região lá, que é uma região que faz muito sentido para nós. Para o economista, o crescimento do agronegócio em uma região fortalece também os outros setores da economia. Uma vez que nós temos um setor agropecuário forte, no entorno das cidades que concentram essa produção agropecuária significativa, nós vamos encontrar outras atividades que buscam atender o setor agropecuário. Então, nós vamos encontrar formação de mão de obra mais qualificada para atender esse agronegócio que hoje é mais mecanizado, mais tecnificado. indústrias que fornecem os insumos, prestadores de serviços. Então, toda uma gama de serviços e outras indústrias que vão dar suporte para o agronegócio tendem a ser desenvolvidas quando nós temos municípios com agricultura forte. É, Rio Verde é uma potência econômica do nosso estado, muito orgulho da cidade, não só de Rio Verde, mas Chapadão do Céu, Quirinópolis, todas essas áreas muito produtivas e orgulho também de todos que movimentam essa máquina e fazem esses números acontecer, né? E os fertilizantes devem ser os vilões da safra 2022-2023. Por causa da crise econômica alta do dólar e a pandemia, os preços subiram demais. O produtor vai ter que encontrar alternativas para não diminuir a produtividade. Lorena Gomes. O ano passado já foi de altos custos no campo. Os insumos elevaram os preços e as condições climáticas não tão favoráveis deixaram o produtor com dor de cabeça para fechar as contas. E, pelo visto, essa enxaqueca vai demorar a passar. É que os fertilizantes estão com preços nas alturas. Em alguns casos, o aumento passa dos 100%. E o Brasil sentiu. Afinal, 80% do que é usado aqui vem de fora. Quase todo potássio vem de regiões como a Rússia, a Bielorrússia, que tem problema de sanção econômica imposta pelos Estados Unidos, na Bielorrússia. A crise energética na Europa, também nos Estados Unidos, vem afetando a produção de fertilizantes. As fontes de fósforo também estão sendo impactadas. Para você ter uma ideia, o clorante de potássio que chegava para as indústrias há anos atrás, eram 250 dólares, está chegando hoje a 750 dólares para a indústria. E está chegando na ponta que a hora que você põe a margem de lucro da indústria, põe frete, põe todos os custos de impostos, etc., está chegando na ponta para o produtor a mil dólares. Isso aqui é extremamente impeditivo. E nós aqui do Cerrado dependemos muito, principalmente para a soja, na próxima safra 22 e 23, do fósforo e do potássio. O potássio vem aí nesse aumento expressivo, em alguns casos, 300%, e o fósforo aí em torno de 150, 200% de aumento. A safrinha deste ano já deve sofrer os impactos. É que a ureia, muito usada para o adubo, subiu de 3.500 reais a tonelada para 6.000. A área plantada não deve diminuir, mas a produtividade sim. Eu acredito que o produtor vai estar buscando alternativas, como eu disse aqui, de agricultura de precisão, de explorar um pouco da reserva que ele veio acumulando no solo, para ter uma produtividade compatível com seus custos. Esta é uma boa alternativa que vem ganhando cada vez mais espaço e evita o desperdício. É a agricultura de precisão, tecnologia aliada à produção agrícola. Não é só, ah, vou fazer agricultura de precisão. Você tem que ter máquinas específicas, tem que ter sinal de GPS, tem que ter piloto automático, você tem que ter uma série de acessórios ali, de equipamentos e plantadeiras e etc., que permitam você fazer. Então, isso tem um custo também. Maquinário foi outra coisa que subiu também de forma absurda, por causa do ferro e por causa do dólar e etc., muitos maquinários praticamente dobraram de preço. Então, mas é um caminho, é o caminho que a gente vai ter que levar para os próximos anos, até porque tem vindo algumas tecnologias, alguns micro-organismos que ajudam a liberar o fósforo que está retido no solo. E outra coisa, as fontes aí de fósforo, elas são finitas, elas vão ter um fim. E tem gente que fala que mais de 50 anos nós vamos ter escassez de fósforo no mundo. Para tentar reverter a difícil situação, o governo federal elabora um plano nacional de fertilizantes a longo prazo. até 2050, com metas e ações específicas que devem ser definidas por um conselho. Entre elas está o aumento da produção e da oferta dos fertilizantes orgânicos. Na nota informativa enviada pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, o governo federal diz que fábricas estão sendo reativadas ou tendo as capacidades expandidas. E que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aprovou a destinação de 11 milhões de reais para pesquisa de novas tecnologias relacionadas a fertilizantes e nutrição de plantas. Para o produtor, as medidas poderiam ser outras. O grande papel do governo seria, junto a uma política econômica voltada para o dólar baixar. Então, você entra no Brasil, num ano de eleição, num ano tenso, tudo que vem acontecendo a gente sabe, o corona ainda voltando a nos assustar. A gente sabe que esse dólar dificilmente vai baixar. Enquanto não há muita perspectiva de mudança a curto prazo, os efeitos da crise dos fertilizantes vão sendo sentidos, desde o produtor até o consumidor final. Tudo isso leva a crer que os preços continuarão firmes e vão refletir na gôndola do supermercado. O consumidor vai ser afetado por esse aumento de custo, com certeza. No final, quem paga a conta é o consumidor. Infelizmente, né, gente? E as quedas sucessivas de energia na zona rural causaram um grande prejuízo para as granjas de suínos. Um produtor de Rio Verde perdeu 12 animais depois de passar mais de 40 horas sem energia. Ele fez questão de registrar a situação caótica por lá, que ficou a granja, e mandou pra gente o Gabriel Bozzi. Mostra, vamos ver. Este aqui é o seu Leonor. Ele é dono de três granjas na zona rural de Rio Verde e nos últimos dias tem enfrentado uma baita dor de cabeça. Com quedas de energia e 17 mil animais para cuidar, foi através destes vídeos que ele encontrou uma forma de pedir ajuda. Vejam só, animais tossindo por causa que estão respirando muita sujeira, que não tem limpeza. Veja aí, ó. Animais morrendo. Animais morrendo por falta de limpeza e falta de ração, porque os funcionários não estão dando mais conta de puxar a ração no braço. Neste outro vídeo, o produtor mostra que a situação prejudicou a limpeza da granja e também dos animais. Isso causa problemas sanitários e também pode ocasionar mortalidade futuramente. A falta de alimentação e água ocasiona briga e mortalidade também dos animais. O estresse dos porcos por aqui traz alerta. É que com a pouca alimentação, os animais fazem filas e brigam para conquistar um espaço na busca pela ração. A falta de energia não é um problema recente por aqui. Nesta última vez, o desabastecimento começou em uma sexta-feira. Ele começou sexta-feira de tarde, por volta das 16 horas. Teve uma chuva, não teve temporal nem nada, mas simplesmente uma chuva bastante forte e acabou a energia na região próxima aqui da Aparecida do Rio Doce. Toda a região que tem muitas granjas próximo da Aparecida do Rio Doce. Depois de ficar 42 horas sem energia e com 12 animais mortos, uma equipe da Enel visitou o local na tarde de domingo. O trabalho não durou 30 minutos e logo a energia foi retomada. Poucas horas depois, uma nova queda ainda no domingo. Novamente sem energia. Das últimas 65 horas, ficamos só 10 horas com energia. Estamos aqui com os animais novamente sujos. Não deu para fazer a limpeza porque faltou, não deu para encher os reservatórios da água para a gente poder fazer a limpeza e eu vejo a situação dos animais aqui novamente. Na tarde de segunda-feira, situação normalizada, mas mesmo assim, o produtor diz que os prejuízos com este tipo de situação são inúmeros. Afeta diretamente no desenvolvimento dos animais. Afetando o desenvolvimento, eu não atinjo as metas que eu tenho junto com as empresas integradoras. Aí eu estou perdendo dinheiro, é incalculável esse valor agora antes de eu entregar os animais. Mas o prejuízo com certeza é grande. A manutenção de segunda durou poucas horas. Na terça-feira, próximo das quatro da tarde, uma das granjas voltou a ficar sem energia. A queda desta vez durou sete horas. Um desgaste para quem vive da produção já contabiliza os prejuízos e sabe que a qualquer momento a falta de energia pode voltar. É difícil de descrever. A gente se sente, dá para dizer um lixo. Olha, a gente te compreende. É isso mesmo, o senhor traduziu bem. A gente se sente um lixo, gera um desgaste realmente muito grande. Desestimula a caminhada. A gente foi atrás de respostas e a Enel Distribuição informou em nota que o fornecimento de energia das três granjas que tiveram desabastecimento na região está agora normalizado. No início da semana, uma equipe especializada realizou uma inspeção detalhada no circuito principal que atende as granjas, identificando lá diversos isoladores com defeito, que provocavam as falhas no sistema. Todos esses equipamentos foram substituídos e outras inspeções foram programadas para adoção de medidas necessárias para garantir a qualidade do fornecimento de energia na região. E assim a gente espera que se dê continuidade a isso, a essa manutenção. E agora você vai acompanhar comigo o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Última chamada para você que quer fazer um curso técnico com a qualidade do Senar Goiás. São 75 vagas gratuitas distribuídas nas áreas de agronegócio, fruticultura e zootecnia. As inscrições vão até o dia 24 de janeiro. Vamos ver mais detalhes. Já são mais de 320 técnicos em agronegócio formados pelo Senar Goiás. Em dois anos, com 80% das aulas online e 20% presenciais, o aluno sai apto para atuar no mercado de trabalho. Agora, no primeiro semestre de 2022, estão sendo oferecidas 25 vagas para essa área. O polo de prática será em Rio Verde. Outro curso que tem feito o maior sucesso é o técnico em fruticultura. Ele foi implantado em 2021 no polo de Anápolis. A Marina é aluna da primeira turma e já aplica os conhecimentos na propriedade da família. Eu estou cursando, com o que eu já aprendi no meu curso, eu já pude ver a nossa produção de forma diferente, de adubação, de crescimento da planta. Já estou podendo aplicar o meu conhecimento na nossa produção. Eu indico o curso do Senar, sempre gostei de todos os cursos. E um curso técnico vem trazendo uma bagagem de conhecimento muito maior, de profissionalização muito maior. E é uma oportunidade de ganhar espaço no mercado. O Senar Goiás está com 25 vagas para a qualificação. A duração é de dois anos e meio, com 70% das aulas online e 30% presenciais. O polo para a prática será em Itaberaí. A grande novidade deste ano é o curso técnico em zootecnia. São 25 vagas disponíveis, com 60% das aulas online e 40% presenciais no polo de Britânia. O Eldman é gerente de fazenda e já se inscreveu. Eu escolhi fazer o curso de técnico, zootecnista, pelo Senar Goiás. É um curso que vai me ajudar muito a atuar no meu serviço, no dia a dia. Me qualificar melhor nas minhas tomadas de decisões, no meu dia a dia, no serviço da fazenda, da propriedade. E a minha expectativa é juntar a técnica com a experiência que eu tenho e aproveitar essa chance de se formar mais rápido. A gente tem um curso mais rápido e com um grande nome que é apoiado, que tem um grande respaldo através do Senar Goiás. Que é uma empresa que tem um grande nome no cenário rural, nacional, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. E acredito me tornando um profissional melhor, mais bem qualificado e mais bem preparado para o meu dia a dia na área que eu atuo. Os cursos são de graça e as inscrições vão até o dia 24 de janeiro. Elas podem ser feitas através do site do Senar Goiás ou apontando o celular para o QR Code. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade cheia de oportunidades para você. E a seguir, produtores de hortaliças sofrem com as perdas durante os dias seguidos de muita chuva. E ainda cheia no Vale do Araguaia, criadores de gado são obrigados a levar os animais para as partes mais altas. Eu volto já já. Nós estamos de volta com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia nesta manhã de domingo. E esse período chuvoso não é propício para o cultivo de vários tipos de hortaliças, como folhas e o tomate. E com a chuvarada dessas últimas semanas, os horticultores da região do Ribeirão Piancó, em Anápolis, tiveram perdas muito acima do que esperavam. O prejuízo maior foi nas plantações de alface. Para piorar, o tomatinho cultivado em estufa foi atacado por pragas, que são mais comuns nessa época. Veja na reportagem de Leonardo Gonçalves. Essa horta de tomate cereja não era para estar assim. As frutas não estão saudáveis e nem bonitas. E tudo foi por causa de um ataque de mariposa. Mesmo cercado por uma estufa, uma praga invadiu o espaço e devastou os tomateiros. Os adultos da traça do tomateiro são pequenas mariposas que apresentam uma coloração acinzentada e cerca de 10 milímetros de comprimento. E que em um curto espaço de tempo se reproduzem rapidamente e causam um estrago gigante. O cultivo do tomate aqui é feito no sistema de estufa. Portanto, a água da chuva não entra diretamente para molhar as plantas. A gente vê que os pés estão feios, cheios de plantas danificadas. Não está legal, pelo contrário, teve prejuízo. O que aconteceu aqui é o que a dona Antônia vai contar para a gente agora. Por que está assim, Antônia? O negócio é o seguinte, nós não temos água dentro da estufa, mas nós temos um problema maior que é a tal da mariposa, do tomate. Ela vem atacando as estufas. É uma praga que a gente está perdendo o controle. A gente está abatendo os defensivos. Já fiz vários produtos naturais que a gente usa de pé, vestimenta. Fiz produtos naturais, mas elas estão bem arredias. O que acontece? A mariposa põe algum ovo? O que é? Ela se aloja aqui, aí põe uma lagartinha e a lagartinha vai comendo a folha do tomate. Ela entra então pelo caule? Não, ela entra mesmo, ela pousa na folha mesmo. Na folha? É. E chega a atrofiar, chega a prejudicar? Chega, atrofia toda a planta, prejudica, depois passa para o tomate, aí dá aquele furadinho e fica dentro do tomate. Além de deixar o tomateiro com aparência de doente, como as folhas secas e galhos atrofiados, a praga vai para o interior do tomate. É só observar o pretinho na fruta e depois fica meio podre e quando a gente abre, olha aí a larva. Isso é prejuízo na certa. Além dos mil pés desta estufa, a praga atacou outras mil mudas. Bota prejuízo nisso. E para complicar, a chuva chegou a derrubar uma estufa inteira no ano passado. A horticultora diz que neste ano o vento forte não causou estragos, mas ela tem medo. Vem aquele vento forte e arranca. E não tem estufa forte para a natureza. Para suportar, né? Para suportar, é. Porque meu amigo ali tem uma bem estruturada, bem forte mesmo, também foi arrancada. Aqui na propriedade da Dona Antônia, aqui ao lado, bem ao lado mesmo, tinha uma plantação de alho poró. Fazer o seguinte... Alho poró e couve. Couve também? Couve. Vamos lá ver o que aconteceu? Aham. A gente vai ver o que aconteceu lá fora por causa da chuva. Parece que a gente está num pasto, mas não, viu? Aqui tinha uma horta de alho poró. Veja só aqui, alguns pés no meio do mato. E aqui na mão da Dona Antônia tem um alho poró. O que aconteceu aqui? Por que a plantação, a lavoura foi abandonada, essa horta foi abandonada? É, devido à quantidade, ao volume de ar, de chuva, né? Que está chovendo muito, graças a Deus, a gente não pode reclamar. Mas atrapalha na folhagem, né? Por exemplo, esse alho poró aqui, como ele teve muito excesso de água, ele já ficou assim. Ele fica mole, as folhas apodrecendo. Então, isso aqui tudo é excesso de água, né? E olha que o alho poró leva em torno de 120 dias do plantio à colheita. É um bom tempo para cuidar da horta, ter gastos e herdar um prejuízo. Por conta da chuva intensa, toda essa plantação não dá mais para ser comercializada. Esse jeito que está aqui, dá para consumir? Do jeito que está aqui meio molha ainda? Dá, para a gente consumir dá, mas para a venda, para o mercado, já não tem, perde muita qualidade, né? Os horticultores do Cinturão Verde do Piancó, um dos grandes produtores de hortaliças, que abastece mercados de Anápolis e Goiânia, estão preocupados. A área plantada do Guilherme é de cerca de um alqueire. Ele cultiva algumas variedades de hortaliças, como a couve. Aqui o canteiro inteiro foi perdido, depois de tanta chuva. As folhas ficaram amareladas e tem pintas carijó. Os brócolis não vingaram, não cresceram e apodreceram. As cebolinhas estão com as pontas secas e ninguém compra. Agora o prejuízo maior foi na área de alface. 10 mil pés se perderam com o excesso da água da chuva. E olha que o produtor rural fica o ano todo cuidando da horta, suando a camisa para produzir bem. E sabe que o tempo chuvoso não é propício para o cultivo de várias hortaliças. Mas ele não esperava que o prejuízo chegasse a tanto. Olhando assim, dá uma dó, viu gente? Observe a situação do alface. Completamente impróprio para o consumo. Guilherme, o que aconteceu? Foi o período chuvoso, excesso de chuva que deu aqui. Estragou bastante a plantação. No caso da alface, ela tem o tanto próprio de água que precisa para ela. E passou a quantidade de água, ela enferruja, ela dá essa podridão nela, como você está vendo aí. Aí é perca praticamente total, 100%. Três dias de chuva intensa aqui que resultou na perca de 10 mil pés de alface. Isso, o prejuízo, vai girar em torno de quanto? O prejuízo hoje do preço que a gente comercializa hoje é em torno de 25 mil reais. 25 mil reais. O produtor rural pesa, né? Isso deixa desorientado, viu? Porque custo de produção muito alto, a gente conta com a venda, né? E vem uma chuva dessa aí e detona com tudo, né? Mas se juntar o prejuízo das outras hortaliças, o valor sobe ainda mais. No plantio inteiro a gente teve mais percas, né? Na parte de cheiro verde a gente teve perca, no brócolis, principalmente, que é um carro-chefe da nossa plantação, perdeu praticamente 100%. Vamos lá, 25 mil só com alface. Juntando tudo então, prejuízo de quanto? Rapaz, se for calcular, a gente fica até meio louco, sabe? Mas o prejuízo é grande, viu? Grande, né? Rasta uns 40 mil reais. Por isso, muitas folhagens acabaram ficando mais caras nesta época do ano, já que é difícil produzir com as chuvas intensas na região central do Brasil. Como o sol das águas é muito quente, a hora que abre o sol e ela tem água dentro, ela tipo cozinha. Aí por isso que ela empodrece, sim. Como que está o preço hoje no mercado, já que estamos no período chuvoso e folhagem não gosta de chuva na folha? Então, para essa época do ano, é difícil produzir. Justamente, o preço dá uma elevada, né? Justamente pela falta de mercadoria, porque o consumidor vai na feira procurar a mercadoria e não encontra, porque não tem. Porque como a chuva é geral, está difícil para todos os produtores. E diante do que a gente mostrou, qual seria a orientação para horticultores evitarem grandes prejuízos em tempo de muita chuva? O que o produtor rural pode fazer para tentar minimizar esses problemas, primeiramente, é a escolha de variedades que são mais adaptadas ao clima, que são mais resistentes às pragas e doenças. Vamos pegar como exemplo a cultura do alface. Ela hoje possui variedades que são resistentes às principais doenças dessa cultura. Algo que também pode ser feito é o cultivo sob ambiente protegido, que são as estufas, que são uma barreira física da ação da gota da chuva, sob a cultura, e também constituem a barreira contra as pragas e as doenças. Também a rotação de culturas é necessária, porque as hostalistas geralmente são de um ciclo muito curto. E quando é plantado sempre a mesma cultura, no mesmo local, isso aumenta muito a pressão, a incidência de pragas e doenças. Então, é necessário fazer a rotatividade das culturas, plantar outras culturas naqueles locais. E também é necessário fazer a destruição dos restos culturais ao fim de cada colheita, porque esses restos da cultura são um abrigo para pragas e doenças. E agora, o que vai fazer com essa área aqui? Vai ter que passar o trator? Agora a gente passa o trator, prepara a terra novamente e vamos plantar de novo. E o produtor rural, ele não reclama da chuva, ele tem respeito pela natureza, porque ele também depende da chuva, né? Então é uma relação aí dúbia, mas que funciona, que no fim de tudo dá certo. E quem mexe com gado também enfrenta dificuldade. Essas imagens foram compartilhadas pelo seu Sebastião, que é vaqueiro numa fazenda que fica no município de Córrego do Ouro. Animais escorregam na lama acumulada ao redor do Córrego. Essa vaca aí não consegue se levantar e toda a família se juntou para tentar ajudar, para salvar esse animal. Olha, e apesar de todo esse esforço desse grupo, a vaca só se levantou depois que o barbo secou um pouquinho, viu? Porque ela ainda ficou ali se debatendo, cansada, mas depois que secou, foi que ela conseguiu seguir. Bonito de ver, né? Deu tudo certo, ainda mais quando dá certo. E agora olha essas imagens no Vale do Araguaia. Em Mundo Novo, essa lavoura de soja ficou debaixo d'água, depois que o rio Crixáçu transbordou. Toda a vegetação em volta foi atingida. Em outro ponto, a água já está quase atingindo a ponte. É uma cheia que há muito tempo não se via. E quem mora na região do Vale do Araguaia diz que por lá não chovia desse tanto há pelo menos 20 anos. Com a cheia que inundou o pasto, o gado precisou ser levado para as partes mais altas. Veja na reportagem do Carlos Magno. A cena é inacreditável. Centenas de cabeças de gado tocadas por vaqueiros o tempo todo dentro d'água. Eles estão levando os animais para uma parte mais alta, longe das áreas alagadas. Quatro dias nesse batidão aqui, ó. Eles cavalgaram o dia inteiro, desde a madrugada, e ainda falta chão. Quer dizer, no caso, falta água para chegar. Ainda tem uma hora e meia, mais ou menos, ainda para poder chegar no pôs. As imagens foram gravadas no Vale do Araguaia, no norte do estado, região com mais de 7 milhões de cabeças de gado. Os rios vazaram para muito longe do leito normal e inundaram a pastagem. E boa parte dos ribeirinhos foi desalojada. A situação complicada mesmo enfrentam os pecuaristas de Minas Gerais, que estão fazendo o que podem para salvar as criações. Acompanhem comigo. O que era um pasto de comida farta para o gado, virou o rio. A água chegou com força e invadiu as propriedades. Os pecuaristas de Harinos, no noroeste mineiro, tiveram que fazer uma operação de resgate para tirar os animais do pasto alagado. Só em uma fazenda, foram resgatados mais de 300 animais adultos e filhotes de raça, avaliados em 2 milhões de reais. Saindo, graças ao bom Deus. Naquela hora ali eu pensei que iam morrer todos, porque chegava, mostra a correnteza que eles fizeram do Rio de Janeiro, chegando e puxando uma outra as vacas. Outro problema trazido pelas chuvas que atingem o interior de Minas Gerais é a dificuldade para escoar a produção agrícola. Algumas estradas rurais ficam intransitáveis e as perdas se multiplicam diariamente. São lavouras de milho, de sorbo, onde os rios reais aumentaram o volume e submergiram essas lavouras. Muitos pecuaristas perdem o leite que estraga nos tanques. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, o CIMEGO. Obrigada, André, por ter vindo aqui. A gente agradece a sua participação, sempre muito esclarecedora. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos, né? Realmente, muita chuvarada, muita destruição no estado de Goiás e realmente Norte, Nordeste, Vale do Araguai. Essas cenas todas que nós vimos aí são reais e as pessoas realmente estão sofrendo, Fernanda. Gente ilhada mesmo. No Brasil todo, né? A gente mostrou agora Minas Gerais e tem uma explicação para tanta chuva em tão pouco tempo. Sim, temos uma explicação. Nós tivemos aí uma situação de que o fenômeno Laninha, principal ator dessas cenas todas, resfriamento do Oceano Pacífico, equatorial. Com isso, muda toda a situação das nossas chuvas. O que é? O posicionamento delas. Então, nós tivemos o quê? A frente fria passa muito rapidamente pelo sul do país, chega à região central e se posiciona ali, centro-norte do estado. De Goiânia para cima. Então, Goiânia, Goianésia, Porongatu, Niquelândia, Cavalcante, Alto Paraíso e Posse. Em dezembro, em Posse, nós tivemos 600 milímetros, muito mais do que o dobro da média, né? E com isso, esse posicionamento propiciou chuvas. Goiás, Tocantins, Sul da Bahia e o Norte de Minas. E agora, com tanta chuva, será que não pode faltar nos próximos meses, por exemplo, para Safrinha? A gente fica pensando, vai sobrar chuva para chover para frente? O pessoal realmente fala assim, ah, choveu demais, agora não vai fazer falta no futuro, né? Opa! Calma lá, calma lá. Realmente é uma situação. Nós estamos vivendo situações momentâneas. Então, é um quadro, é uma fotografia que nós estamos tendo agora, de muita chuva, chuvas muito irregulares. Em Jatai, por exemplo, em dezembro, nós tivemos um déficit pluviométrico de 50%. Então, choveu muito abaixo do que esperava. Mas para os próximos meses, né? Eu trouxe até uns mapinhas, né? Vamos colocar aqui na tela. O que a gente tem aqui, por exemplo, André? Ah, sim, Fernanda. Nós temos aqui um mapa climático. Hoje, o estado de Goiás tem a capacidade de gerar suas próprias previsões. 15 dias para todos os municípios do estado de Goiás e para seis meses. Mas isso é um grande ganho. Onde nós podemos observar, onde teremos concentração de chuva e onde teremos menos chuva. Fevereiro, por exemplo, já terminando essa situação aqui, durante essa semana nós teremos sol. Depois, lá para o final do mês, lá para o 24, 25, nós teremos retorno da chuva, mais fevereiro. Chuvas mais concentradas, né? Aqui nessa parte centro-norte do estado de Goiás. Não é que não vai chover nas outras, mas a tendência é que chova um pouco menos ou de maneira muito irregular. Vamos esperar mais chuvas para fevereiro nessa região que pode trazer problemas. Agora a gente observa que Minas está numa situação muito parecida. E Minas é um celeiro importante, né? De commodities, né? Tudo que acontece no agronegócio lá interfere também em todo o mercado nacional, né? Minas está mais ou menos parecida, a mesma previsão. Com certeza. Muita chuva irregular vai trazer muito problema para Minas. E fazendo um balanço aqui do Brasil, problemas no sul do país. Então, nós estamos... Esse está muito desequilibrado. Nós teremos problemas com a parte agrícola, sim. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, muito problema. Perdeu soja, já perdeu milho. Então, muito, muito problema. O Mato Grosso do Sul já decretou estado de emergência por conta das secas. E nós aqui decretamos estado de emergência por conta de chuvas em excesso. Esses são os Brasês dentro do Brasil. É um desequilíbrio que fica muito evidente aí no mapa, né, André? A gente agradece demais a sua participação aqui e os esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para trazer para o nosso amigo produtor rural, produtora rural, essas falas para mostrar como é que vai estar o tempo aí nos próximos meses. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada. E foi identificado em Rio Verde o primeiro caso de ferrugem asiática em lavoura de soja nesta temporada. O gerente de pesquisa do Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, o GAPS, gravou um vídeo com um alerta para os produtores. Vamos ver. Eu estou aqui no Sindicato Rural. Tem parceria com o Sindicato GAPS e Checapo Rural. Foi identificado o primeiro foco de ferrugem aqui na região de Rio Verde, próxima à cidade. Era uma soja GR 5.4, variedade de foco, onde nós tivemos o início de uma pústula já ferida e confirmada. É importante que a gente se atente mais ao manejo. As três medidas principais, para quem está com um intervalo maior, diminuir ele em intervalo entre as aplicações para 14 dias. Isso melhora a eficiência das aplicações. Associar os multissítios também melhora muito o manejo dessa doença. E controlar até 20 dias antes do fechamento do ciclo da cultura. Um ponto extremamente importante é que a eficácia desses produtos é extremamente preventiva. Depois que a gente acha a primeira pústula ou acha ferrugem na região ou na área, a eficiência dos produtos cai drasticamente. Então, as medidas têm que ser tomadas preventivamente. Não adianta depois que a gente encontrar, as medidas não serão tão eficazes. Tem muita soja aí nas regiões mais baixas, com 80, 70 dias. Principalmente essas sojas, a gente tem que redobrar a tensão. Nós estamos aqui à disposição. Tragam as suas folhas para a gente continuar esse monitoramento, aferir e poder informar a toda a região de Rio Verde e evitar perdas maiores numa doença que é tão problemática. Obrigada pela colaboração. Alerta importante então, hein? E veja só essa notícia. Uma onda de H5N1 fez as autoridades de Israel descartarem milhares de ovos de galinha. A doença já matou mais de 2 mil aves em uma reserva no norte do país. Milhares de ovos de galinha foram destruídos em uma fazenda em quarentena em um vilarejo no norte de Israel. O governo tomou a decisão, depois de um surto de gripe aviária, matar mais de 2 mil grows selvagens. A onda de H5N1 tem sido bem mais forte do que normal nos últimos meses. Autoridades acreditam que mais de 10 mil aves tenham sido infectadas pelo vírus da gripe sazonal e interditaram uma reserva natural onde há uma grande concentração da espécie. Israel disse ainda que não descarta uma possível escassez de ovos no país, já que muitas aves vão ter de ser abatidas para evitar a propagação da doença. É raro o H5N1 se espalhar entre humanos, mas já ocorreram surtos no passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus matou até hoje cerca de 450 pessoas, principalmente na Indonésia, Egito e Vietnã, desde 2003. E uma onda de gripe aviária atinge ao menos 15 países da Ásia e da Europa. A Itália é o país mais atingido, com quase 300 casos e 4 milhões de aves abatidas. Em 2021, a China relatou 21 infecções. A Coreia do Sul registrou um surto numa fazenda de 770 mil aves. Essa onda de gripe aviária tem maior risco de passar para os humanos por conta do alto número de variantes. A gente não precisa disso, né? Já basta os problemas que temos. E agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de Operação e Manutenção de Pá Carregadeira em Bela Vista de Goiás, do dia 24 ao dia 26 de janeiro. Informações no Sindicato Rural de Bela Vista. E em Aparecida de Goiânia, o Senar oferece curso de Gestão e Produção de Pastagens, nos dias 24 e 25 de janeiro. Informações no Sindicato dos Produtores Rurais de Goiânia. Tem curso do Senar à distância, sobre prevenção de acidentes com defensivos agrícolas. A carga horária é de 20 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de janeiro, pelo endereço eletrônico ead.senargo.org.br. E para ter informações sobre outros cursos, é só procurar o Sindicato Rural da sua cidade ou acessar o site sistemafaeg.com.br.senar. E daqui a pouquinho você vai ver que o agronegócio é responsável por cerca de 80% das exportações de Goiás. E ainda, delicadas e resistentes, o cultivo de suculentas virou mania e também fonte de renda para quem descobriu nessas plantinhas um bom negócio. Eu volto em instantes. Nós estamos de volta com o AgroRecore. Vamos saber agora como está o mercado. É hora das cotações. A gente começa pelo boi gordo. O preço da Arroba está R$ 321,00 em cidade ocidental. E em Mozarlândia é negociada R$ 316,00. A variação da semana é positiva de 0,74%. Temos também a cotação do feijão. A saca de 60 quilos está em R$ 280,00 aqui em Goiânia e R$ 285,00 em Santa Fé de Goiás. A variação da semana é positiva, alta significativa de 8,71%. Cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada R$ 166,00 em Anápolis. Em Silvânia, a saca é vendida a R$ 162,83. A variação da semana também é positiva de 2,10%. E o agronegócio foi o grande responsável por quase 80% das exportações de Goiás no ano passado. Um crescimento de mais de 12% se compararmos com anos anteriores. E a soja foi o carro-chefe das culturas mais vendidas para o exterior. Lorena Gomes. É, não tem jeito. Onde você passa em Goiás, dependendo da época do ano, é fácil ver uma plantação de soja. É a preferida dos produtores e de quem compra lá fora também. Em 2021, o agronegócio vendeu para o exterior R$ 7,2 bilhões, segundo o Ministério da Economia. Foi o responsável por 77,1% das exportações do Estado. E foi justamente a soja o produto mais comercializado. Representando 59,8%. Isso representa 12% a mais em relação ao ano de 2020. O complexo carne também teve uma grande movimentação, chegando a 25%. E o setor sucro-alcooleiro, com 5% das nossas exportações. Goiás fez negócio com 156 países, sejam eles dos asiáticos, do mundo árabe e também da União Europeia. Na lista dos 15 países que mais fizeram negócios com Goiás, a China está no topo dos principais compradores. Representa 50,3%. Tailândia, Holanda, Estados Unidos e Indonésia também adquiriram produtos goianos. Essas vendas externas são importantes para trazer novos recursos, gerar emprego e renda para o Estado. Isso mostra o quanto o Goiás se relaciona bem com o mundo. Estamos preparados para que em 2022 possamos crescer ainda mais, nas nossas exportações e nas nossas produções. E chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. O Joelson, de Planaltina de Goiás, comprou uns bezerros da raça holandês, por um preço bem em conta. Ele pagou R$ 120,00 em cada um deles. A raça holandesa é usada para leite, por isso os criadores costumam vender os machos por um preço bem em conta. E o Joelson quer experimentar engordar os bezerros, que comprou baratinho, para ver se consegue algum lucro. E ele pergunta, será que isso vai dar certo? Bom, o seu Joelson, o Rodrigo Zenha, que é médico veterinário e é entendido de raças de gado, mandou a resposta. Vamos acompanhar. Joelson, respondendo a sua pergunta, levando em consideração o tamanho da sua área e o sistema de produção ligado, tudo isso. A genética dos animais que você está trabalhando, seria interessante fazermos conta, principalmente na atual conjuntura que estamos passando, com um custo elevado de produção. Joelson, tendo em vista também que a genética trabalhada, nesse seu caso, da raça holandesa, são os animais voltados extremamente para a aptidão na produção de leite. Seria interessante, às vezes, procurar uma raça que seja mais adaptada e voltada ao sistema de corte. No seu caso, espero ter te ajudado. Ô, seu Joelson, parece que esse negócio não é muito viável, né? Vamos mudar de estratégia, então. E você também pode mandar sua dúvida para a gente. Não esqueça de mandar seu nome, o lugar onde fica a propriedade. Lembrando que é importante que você faça a imagem com o celular deitado. A resolução fica melhor aqui para a gente. Participe do Agro Responde! Belas, delicadas e fáceis de cuidar. Cultivar suculentas em casa virou moda durante a pandemia. E a grande procura fez com que essas plantinhas se tornassem uma boa fonte de renda. Teve gente que se especializou no cultivo das suculentas. Veja na reportagem. Uma planta exótica que chama a atenção pela beleza. Ideal para decorar qualquer ambiente. A Lidiane se apaixonou de cara. As suculentas, elas me encantaram. Elas têm uma certa magia, né? A diversidade delas. São várias formas, cores. E isso mexe comigo. Então, assim, eu comecei com uma, com a vontade de ter todas. Há cinco anos, as amigas começaram a pedir mudas e ela percebeu que o cultivo de suculentas era uma oportunidade de negócio. Eu comecei a fazer a minha própria mudinha e passei a vender. Suculentas são plantas de origem africana. Existem várias espécies. A maioria gosta de sol e pouca água. Não dá trabalho. É muito gostoso de cuidar. Muito fácil. Tanto que eu optei por isso, né? Cuidar das suculentas pela facilidade. É questão de água. A gente não precisa todos os dias, né? Elas gostam de sol. Elas não se adaptam dentro de casa. Elas gostam de muito sol. E pouca água. Esse viveiro tem mais de 600 variedades. A Adriana também começou cultivando em casa e percebeu que poderia ganhar dinheiro com as suculentas. Eu tinha bastante em casa. Então eu comecei a multiplicar, porque cada folhinha que caía eu via que brotava mudinha. É claro que não são todas que multiplicam dessa forma. E vi a oportunidade de um negócio. A maioria dos clientes compra a suculenta para decorar a casa, mas tem também os colecionadores. Um negócio que cresceu muito durante a pandemia. Na pandemia eu fiquei preocupada a princípio, mas eu tive uma surpresa boa, porque aumentou muito as vendas. As pessoas ficaram dentro de casa e sentiram a necessidade de ter contato mais com a natureza, de decorar a casa. Então foi um boom, né? Aumentou muito as vendas. A Adriana garante que qualquer um consegue cuidar bem de uma suculenta. São plantas resistentes e que exigem poucos cuidados. Ela dá uma dica para os iniciantes. Você colocar o dedo mesmo na terra ou um palitinho de churrasco, igual faz com o bolo, para ver se está no ponto. Se o palitinho sair molhado, não precisa regar. Se o palitinho sair seco, aí é hora de regar. Mas é uma média de rega uma vez por semana. Em caso de dúvida, não dê água. O AgroRecord de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo em família. Uma ótima semana para você. Já sinta o cheirinho de almoço. Está preparando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto